Menino, e hoje aqui, viu? Tá com tudo. Tá com tudo ela, viu? E é o que é isso aí? Costela, né? É, costela com mandioca, com macaxe. Pois, prepare aí, viu? Depois eu mostro como é que vai ficar, minha gente. Menino, caprichou no almoço, hein? Gente, pense como tá gostosa essa costela aqui, viu? Tá boa mesmo. Não, realmente tá. Tá boa. Realmente tá, viu? Tá boa. Vamos aproveitar, né, Eric? O Eric já se acordei nessa hora, minha gente. E dá pra abacaxi tomada da minha mãe. Hum, chega, tá salalizando, gente. Arroz e branco. Eu só gosto de comer isso com arroz branco. E saladinha. Mas agora ela vai mostrar a salada de... Como é que faz? A salada de repolho. Com o abacaxi que vocês sempre pegam. Que é tipo agredoso, sabe? Uma salada agredosa. Ó, a salada que dá toda, né, contadinha, bonitinha, sem nada. Aí pega e corta o abacaxi. Aqui tem um abacaxi pequeno. Um abacaxi pequeno. Coloquei cinco colheres de açúcar e deixei por títulos frio de minuto. Colocou cinco colheres de açúcar? Mesmo que sendo doce, você pode colocar. Sério? E aqui tem um repolho pequeno também. Aí, ó... Um repolho e um abacaxi. Não precisa colocar esse caldinho. Mas você só joga açúcar? Você joga o abacaxi. Só o açúcar, né? Mas não precisa jogar esse caldinho. Só coloca tudo o abacaxi. Caldinho, sabe pra um caldinho do abacaxi? Não pode jogar. E agora... Aí eu vou temperar com sal, vinagre e azeite. E a relma. A óleo, quer dizer. Relma, maionese, no caso, azeite, sal e vinagre. E aí a óleo, gente. Vocês vão colocando e vão sentindo. Eu coloco também a ginomoto, mas não tem problema. Mas é depois da maionese, viu? Depois de colocar o azeite, o vinagre e o sal. A maionese é por último. Então vai colocando. Vai dar mais ou menos umas três colheres, mais ou menos. Umas três colheres. Gente, ó. É hora do almoço. Colocou a comida na mesa e ele já se desperta na hora. Então tem que dar uma descansada, né? Olha. Olha, vai descansar de novo. Nenê, você tá soltando o seu brinquedo? Gente, olha a força desse menino. Você tá soltando o seu brinquedo? Olha, gente. Menino, o que é isso? É eu. Filho, não pode destruir seu brinquedo, filho. Rapaz, você vai destruir o brinquedo. Cadê, parou de bater os pezinhos? Ah, ah, ah. Obrigado.